António Costa diz que não sequer substituirá a justiça, mas substituiu-a, julgou e condenou Vitor Escária, usou palavras muito fortes como traição, como vergonha, quanto ao dinheiro que nem sequer está no processo, deixou cair Diogo Lacerda Machado dizendo, abre aspas, num momento infeliz eu disse que ele era o meu melhor amigo. Não foi um momento infeliz. Foram 35 anos de alegada infelicidade em que Diogo Lacerda Machado foi padrinho de casamento do Primeiro-Ministro, Secretário de Estado da Justiça do Primeiro-Ministro e Administrador da TAP enquanto este Primeiro-Ministro esteve em funções. O Jornal Novo, em 2021, fez capa sobre os negócios de Diogo Lacerda Machado em Sines. O Primeiro-Ministro não fez nada para os travar. Em 2021, Diogo Lacerda Machado deu uma entrevista à revista Sábado onde admitia que tinha tido uma reunião com o então Ministro da Economia de António Costa, Cisa Vieira, número 2 do Governo de António Costa, para os negócios em Sines. António Costa não fez nada para parar isso. E além do mais, só mesmo para terminar, esta substituição à Justiça não assumida que o Supremo-Ministro aqui fez, inocentou João Galamba, quando diz, estes projetos são prioridades deste Governo, sempre no estrito cumprimento da lei. Portanto, a Justiça está a investigar João Galamba por ter violado a lei e António Costa está a aparecer enquanto Primeiro-Ministro a dizer que João Galamba não violou a lei. Isto é um ataque à Justiça. É uma inversão do Estado de Direito. Isto põe em causa o irregular funcionamento das instituições. O seu Presidente da República tem que pensar muito bem, mesmo muito bem, e talvez até ouvir outra vez os seus Conselheiros de Estado, para ter a certeza que não tem que demitir este Governo. Não é dissolver a Assembleia. A demissão tem que sair da gaveta. O que assistimos aqui hoje, e eu como digo, tenho muito respeito pelo Primeiro-Ministro e tenho consideração pela dignidade com que se demitiu ao longo desta semana, mas aquilo que assistimos esta noite foi de uma gravidade que não tem comparação com nada. Isto foi um momento político. Acima da Justiça, além da Justiça e talvez até contra a Justiça, pelo menos contra a investigação criminal que está em curso. Tudo o que o Primeiro-Ministro disse até pode estar certo, até pode ser uma versão da história e dos factos com alguma plausibilidade, mas ele não o podia ter dito como Primeiro-Ministro em funções que está a ser investigado. Não foi uma entrevista, não foi uma explicação, foi uma subversão institucional. Defendeu-se do processo e usou o conteúdo do processo em funções, ainda em funções. Usou a residência oficial e o cargo de Primeiro-Ministro para defender e normalizar ações de argüidos que trabalharam com ele e com quem o seu Primeiro-Ministro partilha advogados, porque os advogados destes argüidos são sócios do mesmo escritório que o advogado pessoal de António Costa, o doutor Magalhães e Silva. Isto é uma subversão institucional. Doutor Magalhães e Silva, que também é advogado do agora AISES Melhor Amigo. Foi o que eu acabei de dizer, tem os advogados em comum. António Costa diz que não sequer substituirá a justiça, mas substituiu-a. Julgou e condenou Vítor Escária. Usou palavras muito fortes como traição, como vergonha, quanto ao dinheiro que nem sequer está no processo. Deixou cair Diogo Lacerda Machado dizendo, abre aspas, num momento infeliz eu disse que ele era o meu melhor amigo. Não foi um momento infeliz. Foram 35 anos de alegada infelicidade em que Diogo Lacerda Machado foi padrinho de casamento do Primeiro-Ministro, secretário de Estado da Justiça do Primeiro-Ministro e administrador da TAP enquanto este Primeiro-Ministro esteve em funções. O Jornal Novo, em 2021, fez capa sobre os negócios de Diogo Lacerda Machado em Sines. O Primeiro-Ministro não fez nada para os travar. Em 2021, Diogo Lacerda Machado deu uma entrevista à revista Sábado, onde admitia que tinha tido uma reunião com o então Ministro da Economia de António Costa, Cisa Vieira, número dois do Governo de António Costa, para os negócios em Sines. António Costa não fez nada para parar isso. E além do mais, só mesmo para terminar esta substituição à Justiça não assumida que o Supremo-Ministro aqui fez, inocentou João Galamba, quando diz, estes projetos são prioridades deste Governo, sempre no estrito cumprimento da lei. Portanto, a Justiça está a investigar João Galamba por ter violado a lei e António Costa está a aparecer enquanto Primeiro-Ministro a dizer que João Galamba não violou a lei. Isto é um ataque à Justiça. É uma inversão do Estado de Direito. Isto põe em causa o irregular funcionamento das instituições. O Sr. Presidente da República tem que pensar muito bem, mesmo muito bem, e talvez até ouvir outra vez os seus conselheiros de Estado, para ter a certeza que não tem que demitir este Governo. Não é dissolver a Assembleia. A demissão tem que sair da gaveta. O que assistimos aqui hoje, e eu como digo, tenho muito respeito pelo Primeiro-Ministro e tenho consideração pela dignidade com que se demitiu ao longo desta semana, mas aquilo que assistimos esta noite foi de uma gravidade que não tem comparação com nada que eu tenha visto em vida durante a nossa democracia. Concordo.